Valendo uma cerveja, vou cantar um modão pra vocês. O que vocês querem ouvir? Então o Pessaia, toca aí Maus Bocados, do Cristiano Araújo. Cristiano Araújo? Pra nós. Vamos ver se combina com a voz. Ó. E se me perguntar como ser tudo isso É que eu também passei por esses maus bocados Sofri, chorei, largado E não te esqueci, não, 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 também passei E te liguei bebando fora de hora E nem cê tá fazendo agora Ligando o raio, dobrar, chorando Querendo me amar Querendo me amar Ganhei, vamos ver Ganhei mais uma cerveja ou não ganhei? Porra, cara Duas